Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Aerotrux Simulator Onde estamos aqui cara, dá uma olhada na criança, dá uma olhada no caminhão, dá uma olhada no som velho Eu dei uma diminuída no volume porque tá muito alto velho, tá muito alto mesmo Então estamos aqui com, olha só cara, o 1313 Puta que eu parei, esse caminhão aqui, muito foda velho Gostei demais do caminhão e a gente vai dar um rolê com ele, dá uma olhada ó Dá uma olhada, estilo racionais ali no vidro Motoristinha ali me invocado velho, dá uma olhada pra tu ver lá Caramba velho, o caminhão tá que tá invocadão velho Vamos colocar aqui os apetrechos, vamos dar um rolê com ele A gente não vai fazer nenhuma entrega não galera, porque esse aqui é um caminhão só pra dar um rolê cara Só pra curtir o momento e mostrar pra vocês Isso aqui eu consegui no mod, estou na conta de um amigo meu porque eu tinha que liberar todas as concessionárias Tá ligado? Eu tô até do outro lado da Europa, não tô nem no mapa Brasil Eu acho, deixa eu dar uma olhada aqui Não travar é né cara, se não travar, vamos dar uma olhada aqui Olha, eu tô do outro lado Aqui ó, deixa eu ver aqui Cara, olha onde é que eu tô velho Aqui ó, tudo BR ó, estamos Araraguarina cara, Santaré, Maraba, caraca velho, muito lugar, Palmas Temos vários lugares, então a gente vai dar uma volta por aqui pra tá conhecendo o mapa E vamos mostrar qual é que é desse caminhão cara, dá uma olhada Turbinado hein, turbinado hein Deixa eu ver Caraca velho, olha só como é que vai cara, esse caminhãozão aqui, ele vai que vai Vamos colocar a câmera de dentro Deixa eu colocar a câmera Só que a câmera de dentro galera, porque eu acho que pelo fato Eu ter colocado o fumei galera, tá meio complicado, eu vou voltar lá na concessionária cara E lá atrás ó, tá vendo o bug lá atrás? Ainda existem alguns bugs, algumas coisas ainda que precisam ser melhoradas Mas mano, tá ligado né mano, é mod cara Então, isso aí é só pra você curtir mesmo Deixa eu tirar tudo esses apetrechos aqui Que a gente só tá de rolezinho mesmo Olha só cara, é turbinadão mesmo hein Quase bati no outro cara E o bicho anda cara, dá uma olhada Bicho é turcadão Só as luzinhas cara Mano, eu gostei demais do estilo dos mods que tem aqui Basicamente é algo que dá pra gente curtir bastante ó E ele precisa, lógico, precisa dar umas polidas ainda nos mods Mas cara, dá uma olhada no barulho do caminhão Dá uma olhada na sistemática do caminhão cara Muito fogo isso daí Eu acho que basicamente Dá pra, ah lá Onde a gente tá? Gurubi Tocantil, é isso? Cara, eu vou Tá dando a seta cara? Ó a seta, onde é que vai cara? Vixi, onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Opa, vamos engatar a ré aqui Cara, aqui, olha que complicado Mas é isso daí mesmo galera É por causa do Por isso que tá essa cor estranha É por causa do Como é que chama? Nossa, metralha fala pra caramba hein Isso daí é por causa do 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 isso filme galera Nossa, até saiu o filme Olha o som cara E o bicho é turbinadão cara Vamos dar aquela desse Vou voltar galera Porque eu tenho que mudar isso daí Mas Quem quiser ver mais mods No canal do Tio Metralha É só deixar o seu like aí Vamos chegar a 100 likes nesse vídeo Cara, é isso que eu sempre vou pedir pra você É 100 likes cara Vamos dar uma acelerada aqui Já que a gente tá aqui Olha só Cara, vocês viram o bug ó Por exemplo, se eu colocar aquele já Some tudo velho Vamos na câmera de dentro Só pra ver aqui qual é que é Cadê uma melhorada cara Não sei se é Ó Ó Buzininha aqui é show de bola galera Dá pra gente dar um rolezinho de boa com o caminhão Vou desligar aqui o farol Não precisa de farol E Galera, é um mod que você vai estar encontrando Eu Pesquisei Né É a primeira pesquisa que você coloca Né No caso Caminhão BR Cara, é muito Muito da hora mesmo Depende do asfalto também Ó Dá uma Uma bugada legal No No gráfico aqui Ó Olha o posto Muito da hora Velho Dá uma olhada E o carinha lá dentro Caraca velho Muito simples Esse caminhão O camarada que está dirigindo esse caminhão Falar pra você Só uma Uma coisa que me deixou meio assim Encapado galera É que a seta dele não funciona Nossa velho Batiu o caminhão Cara Vamos dar uma olhada aqui na câmera de dentro Ó A seta está funcionando Mas não está Não tem nada funcionando aqui Cara Está tudo parado Mas vamos lá galera De vez em quando Dá uns bugs Olha lá Fica travado Quando você dá Ó Está vendo no retrovisor Dá uma travadinha lá Bem no cantinho ali Se vocês verem Aí você olha de novo Começa a rodar de novo Mas isso daí galera A gente vai consertando aos poucos Ó Dá licença aí tio O tio metralha está chegando Tomei multa velho Radar Ah Ah o louco Aí não virou cara Agora eles começam a acelerar Ó Sai daí Sai daí tio O cara está muito da hora Eu vou estar trazendo mais mods galera Espera aí que vocês Gostem hein A gente vai continuar nos mods E ele está com um roncão da hora Logicamente galera Que eu vou estar Pegando ele né Vou estar pegando alguns serviços E o cara não anda velho Sai daí tio Vai mano Vai velho Anda Ah agora resolveu andar Você dá uns farolzinhos no pé da orelha dele O cara nem dói Vamos Aí ó Camaleira velho Ele dá Ele dá tipo uma reducida O cara é muito da hora Quase O bicho anda hein velho Sempre tem alguém para atrapalhar galera Dá uma olhada Olha a câmera de dentro O cara não sai velho Vai 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 Cara anda Ixi Radar velho Radar Quando o negócio está assim Meio complicado É radar Então galera A gente vai estar continuando Trazendo mod para vocês Aí no canal do Tio Metralha E meu Aquele likezinho maroto Para ajudar a gente na divulgação Tamo junto E o principal galera Não deixe de divulgar Nas redes sociais Porque Isso daí Ajuda a gente bastante E eu vou dar uma acelerada Violenta aqui Se esse cara Sai da frente Sai da frente Sai da frente Não sai cara Não quer deixar acelerar Vamos lá Ó Eu vou Eu vou encostar Eu vou encostar velho Aê Deu espaço Vamos Nossa velho Deu uma reduzida Ali Tão violenta E fora que o ponteiro Ali não se mexe Vocês viram ali galera Não se mexe Olha lá E travou o caminhão Do meu lado aqui Galera Isso aí faz parte Bugs sempre vai ter É mod Não tem como ser 100% Mas galera Vale a pena É uma forma de você Estar curtindo Todo o sistema Dá uma olhada Olhando assim Por fora Perfeito Só viajando aqui Só de rolê Então vou encostar Aqui o caminhão Aê galera Tamo aí Aquele likezinho Maroto Aquele favorito Para ajudar a gente Na divulgação Tamo junto É nóis Metanoagamer Com mais um vídeo Para vocês Tchau Tchau